Bolsonaro diz que defende a família, mas olha o que ele diz sobre as famílias que vivem nas favelas. Eu conheço o Rio de Janeiro. O senhor esteve atualmente no complexo do Salgueiro. Não tinha nenhum policial ao seu lado, só traficante, só traficante. Você também acha que quem vive na favela é bandido? O que ele viu lá foi moradores, gente que trabalha, gente que acorda de 5 horas da manhã. As favelas são feitas de trabalhadores, gente humilde, gente de bem. Se hoje em dia a gente vive o mundo que a gente vive, é por causa deles mesmo. Então até que tinha crianças com a bandeira, flamejando o Lula. Agora se ele viu o bandido, ele tem que botar um óculos. Errar nenhum nome da comunidade, Salgueiro, sendo que o Lula esteve aqui no complexo do Alemão. E eu fui numa comunidade no complexo do Alemão, povo extraordinário, trabalhador. Fizemos uma pafiata extraordinária. E ali não tinha bandido na pafiata, ali tinha mulher e outros que trabalham. Que levantou 5 horas da manhã pra trabalhar. Vote pelo respeito.